A sexta pergunta, baseada na seguinte frase, abre aspas, a força do lobo é a matilha, fecha aspas. Se a força do lobo é a matilha, então a pergunta é a seguinte, Javier. Tem que explicar o que é a matilha, porque aí uma palavra nova parece. Um conjunto de lobo. Ok, uma matilha é uma manada. Isso, exatamente. A força do lobo é a matilha, ok. Isso, em outros trechos desse nosso bate-papo você trouxe esse ponto. Então, a pergunta é a seguinte, por que líderes? São aprendizes, ou, em outras palavras, na sua visão, como manter a matilha unida, já que ela é formada por lobos, com necessidades e expectativas tão diferentes? Talvez, a resposta que me vem na cabeça é utilizar um exemplo que eu vi do general Andrew... Ui, esqueci seu nome. Isso não está bem, deveria sabermos de memória, já vou lembrar, porque eu quero que aparezca um nome do general, por isso é que nós falamos de my general. Exato. Certo? Agora esqueci, saliu assim, voando, mas é um teniente geral da Força Aérea dos Estados Unidos, já? Ou seja, um dos generais de três, quatro estrelas, todas as que se precisam. Ele falava que normalmente quando uno pensa em liderazgo, e a maioria das organizações militares e funcionais nas organizações são piramidais. Então, a melhor maneira de entender o que é o que um líder tem que fazer é tomar a pirâmide e invertir-la. Ou seja, o líder está baixo e está para servir ao resto da pirâmide. E o único valor agregado é quando uno está, entende que uno está aí lá para servir, para ajudar, para apoiar, para remover obstáculos para a organização, fazer seu melhor. Então, se isso é assim, acredito que uma, e sempre é uma afirmação que aparece em muitas partes. Mas é a verdade, a melhor forma de liderar é como exemplo. Mas não é exemplo de o bravo, nem o valiente e corajudo, nem o forte que eu sou. Não. É o exemplo de como estou lá para servir ao resto da organização e das pessoas, porque eu sei, tenho consciência de que se eles estão melhores, eu estou melhor. Porque, por as razões que sejam, uma pessoa que está de líder é uma pessoa que tem responsabilidade, e a responsabilidade que tem é de conduzir um grupo de pessoas. Mas essa condução é como a confiança. Não é porque você nasceu, foi ungido, ou conseguiu alguma pedra, ou algo que é único no mundo e agora você é o líder, o monarca, o rei. Não, essa liderança tem que ser entregue, tem que ser ganhada. Por quê? Porque as pessoas têm que estar dispostas, não só a colaborar, sino a, por ser expedito. Porque o sucesso da machilha está, novamente, na sincronização dos roles que cada um pode fazer. Então, em algum momento de incertidumbre, a liderança é necessária. Vamos para lá, vamos para lá. Mas, no caso das pessoas, a diferença da machilha dos lobos, que tem esse engajamento animal, instintivo, forte, cohesionado, que trabalham muito bem juntos. A diferença deles, você me enviou um vídeo que ainda estou reasistindo em minha cabeça de Steve Jobs, que falavam, não, 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 não. Isso é consenso, não. Não que vamos aceder aqui para ponernos... Não, 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 não. Nos vamos a meter em uma sala e vamos falar até que demos com a resposta correta. É dizer, que se há premissas, supostas, que destruir, os vamos a destruir. É isso, não as pessoas. É o que pensamos. Temos que encontrar onde está o erro do nosso raciocínio, até dar com a resposta correta. Isso é uma reunião que vale a pena. Então, do mesmo jeito, o líder está para isso. Não deixar de fazer as tarefas que têm que ser feitas para isso. Para resolver e identificar qual é a premissa que está errada, quitar do meio para poder dar o passo ao seguinte nível de desempenho. Que é isso que vai levando a machilha, certo? A um desempenho cada vez melhor. Porque essa expectativa a temos nós. A machilha de lobos é de supervivência, manter-se no tempo. Nós queremos mais e mais e mais e mais. Essa visão de desenvolvimento é finosa por isso que está aqui.